Bom dia a todos e todas, eu sou o Gilberto Martins, aqui no canal TV Resistência Contemporânea, recebendo mais uma vez, com muita alegria, com muita honra, Henrique Pisolato. E nós estamos começando o programa Brasil ao vivo, vou colocar aqui a marca, e fazendo aqueles pedidos iniciais que é pedir que vocês, por favor, compartilhem o link com os amigos e amigas para a gente formar um público bacana, para a gente conversar, orientados, guiados aqui por cinco principais notícias. Das principais, são muitas notícias, nós escolhemos cinco, tá certo? Para nortear esse bate-papo aqui com esse guerreiro Henrique Pisolato, bom dia, muito obrigado, você está novamente aqui no nosso canal, como é que você está, como é que está a família, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Gilberto, bom dia à comunidade do Resistência Contemporânea, bom ano novo de muita luta e de retomada para todos nós e vamos em frente. A gente não baixa a cabeça para a opressão e para o fascismo. Temos certeza que estamos do lado certo da história. Pois bem, Gilberto e aos amigos e amigas da comunidade aí. Eu acho que são várias notícias, mas é óbvio que a notícia de mais impacto é essa da reforma trabalhista. Essa é, na realidade, um dos pilares que foi notícia na semana passada, quando o Lula alertou para acompanhar o que a Espanha, o primeiro-ministro que o Pedro Sanches, junto com o Podemos, que é um partido da coligação lá, o PSOL e o Podemos, né, revogaram uma reforma, uma destruição das leis do trabalho feita pelo Partido Popular e retomam a questão trabalhista. Eu acho que esse é um tema substancial, porque vai nortear, sem dúvida, muitas das ações e das necessidades para um próximo governo. A reforma trabalhista, entre aspas, do Temer, né, que depois foi aprofundada, inclusive pelo governo Bolsonaro, destruiu completamente as relações de trabalho no Brasil e, como consequência, destruiu também toda uma política de proteção social, que é algo nada socialista, né, é algo extremamente capitalista. Aliás, quem começa a falar sobre isso na história da humanidade é o Bismarck, né, um conservador alemão. As outras notícias, e depois eu acredito que a gente pode se aprofundar sobre cada um, eu acho que essa do Requião, eu concordo com ele e acrescento mais, acho que o Requião também está eleito governador do Paraná, né. Espero e faço tortida aqui pelo PT, né, mas se for também por um partido progressista, a gente sabe que ele vai estar junto com a gente. E algumas outras tristes notícias, que é essa, de que essa indústria da desinformação, que o Nico Delis sinaliza, ela é impressionante, a irresponsabilidade das pessoas que atuam nisso e de alguns veículos, porque a consequência disso é a morte. É impressionante, como você pode ver pelas estatísticas, que os contágios e as pessoas que estão internadas no Brasil e no mundo, são quase 100% pessoas que se recusaram à imunização. São pessoas que não se vacinaram. E essas pessoas, por uma mistura de ignorância, uma mistura de perda de foco, de liderança, de submissão à religiosidade ou outras coisas, elas não só estão correndo o risco de morrer, algumas já morreram, como elas estão sendo agentes de contaminação de outras pessoas. O que, na realidade, é um ato extremamente egoísta. Isso é muito triste, Gilberto, porque as pessoas, ao reivindicar o direito de liberdade, na realidade, elas estão ofendendo a liberdade das outras. Porque uma pessoa que não se imuniza, ele é um propagador do vírus. E é óbvio que esse vírus, ele veio para ficar. O que nós vamos viver nesse ano e no próximo ano é um processo de avanço de pesquisa, principalmente na área de saúde e medicina, que vai permitir com que a gente conviva com isso. Como antigamente aconteceu com outras epidemias, a própria gripe. A gente sempre ouve que quando os europeus chegaram, ou mesmo depois, outros povos chegaram em contato com comunidades indígenas, havia uma designação completa da população pelo vírus da gripe. Por quê? Porque aquelas comunidades isoladas não estavam imunizadas. A partir do momento que os anticorpos vão reagindo e as pessoas vão resistindo, né? E isso tem acontecido na história da humanidade com uma série de epidemias. E aquilo passa a ser uma coisa de praticamente de convívio. É óbvio que, eventualmente, a gente vê, nós mesmos, tivemos uma gripe, a pessoa fica um pouco debilitada por uns dias, mas isso não quer dizer que vai a óbito. Então, a tendência é que o Covid caminhe para esse horizonte. É. Muito bom. E as pessoas que não querem se imunizar, elas estão jogando contra isso. E contra os que se imunizaram. É um gesto extremamente ignorante. É um gesto de fanatismo que não leva a nada. É, né? É tipo aquela história do Matuto Mineiro, né? Que era contra o progresso e a estrada de ferro, né? Exatamente. Imagina. Ele, para andar de trem, ele comprava um burro e colocava dentro do trem, né? Porque ele... É mais ou menos... A gente está vivendo um pouco dessa onda, né? Porque ele se recusava a andar de trem. O trem representava o progresso. Eu ainda acredito em algum milagre, porque a destruição é tão grande. Se a gente imaginar que a gente vai encerrar esse ano, porque a situação está se precipitando. A destruição começou e agora toma um aspecto de terra arrasada. O triste, é claro que a gente não deseja o pior para ninguém. Agora, o afastamento desse bozo seria fundamental para a gente evitar mais tragédias. Ele já deu demonstrações mais que suficientes de ser uma pessoa despreparada, uma pessoa inábil para o cargo que ocupa, uma liderança que não exerce sequer liderança, uma pessoa insensível, desumanizada, que se apavora porque comeu uns camarões e não consegue ter sinergia e solidariedade com a dor de milhares de brasileiros que perderam praticamente tudo, inclusive as esperanças numa enchente e os que estão perdendo esperança com o desemprego, com a destruição da economia. O país entrando em recessão, aliás, já está em recessão, com perspectiva de PIB negativo numa marcha ré praticamente inédita na história do país e ele ocupando esse cargo. E aí se apavora, porque de uma forma desplicente contra os conselhos dos próprios médicos, o cara come uns camarões, se atravessa e assim por diante. E aí a culpa é do camarão. Não é a culpa dele que sequer sabe comer camarão. Eu ainda tenho esperança de que se interrompa, se interrompa essa destruição do país. Porque a situação é muito grave. A perda da credibilidade internacional, a perda de gerenciamento da economia do país, que é o que mais afeta o dia a dia, a interrupção da pesquisa, das perspectivas de futuro, o descrédito do país, o desânimo do povo, a falta de liderança para enfrentamento de problemas essenciais, como o problema da segurança. Quer dizer, essa coisa miliciana, essa coisa, como você se referia antes, parece da conciliação com a morte, da busca da morte, um governo necrófico mesmo. isso vai ter um custo para o Lula e para os governos progressistas que se seguirão, vai ser um custo hoje indimensionável. Porque nós estamos destruindo o país. Esse governo está destruindo o país. Destruindo desde as instituições e, principalmente, todo o processo de organização do país. Aí vai das universidades, dos acordos internacionais, da vocação de produção de alimentos do Brasil. Eles estão desviando completamente um país que se posicionava no mundo como um país com perspectiva de uma agricultura verde, ecológica e assim por diante para uma agricultura de agrotóxicos que vai bloquear milhares de importadores. Vai haver retaliação de uma mineração, de uma extração de matérias-primas que poderia ser feita em conciliação com a natureza. Os caras estão aprovando garimpos inegais, poluição, destruição de meio ambiente. Aí você pega na área de educação, você pega na área de segurança pública, na área de saúde, na área de pesquisa estratégica. E o que o cara fez? Dissimuiu armas para o povo. Facilitou que o povo tivesse armas. Não dá comida. O povo morreu. Segurança alimentar. É terrível isso. Um dos primeiros atos dele foi acabar com o Conceia, com o Conselho de Segurança Alimentar. Depois, o Ministério do Trabalho. Você vê países da essência capitalista, como os Estados Unidos. O Biden, ao assumir uma das primeiras manifestações dele, foi em favor do mundo do trabalho. Então, isso é algo que uma guerra muitas vezes não consegue fazer. se você somar o número de mortos que poderiam ter sido evitadas pelo Covid, se você somar o número de famintos que tem hoje no Brasil, sem teto, sem casa, a intoxicação da nossa agricultura, produção de alimentos, a destruição da educação, você pode fazer paralelos com países que enfrentaram guerras e você vai chegar a um sumo total estarecedor. Em situação de guerra, esses países, mesmo derrotados, não saíram na situação que esse mente-capto conseguiu levar o país. E não é só ele, é essa catrefa que está ao redor dele, essa turma da boquinha. Porque aí a impressão que dá é que ninguém pensa, ninguém entende do que faz, o que eles querem é ganhar uns trocadinhos e os trocadões e embolsar e fazer negocinhos e, né? Exatamente. Olha, eu vou aproveitar, Gilberto, a sua generosidade e também a qualificação dos que nos acompanham aqui na comunidade da resistência. Muitas vezes eu me detenho para entender qual é a lógica desse governo, né? Porque eles se dizem antissocialista, anticomunista, defendem capitalismo liberal, mas, gente, o que sustenta o capitalismo é o consumo. Na hora que você destrói as pessoas que têm possibilidades de consumo, você está dando tiro no pé. Qual é o ideal, o mundo ideal para o capitalismo evoluir? É o mundo onde mais tem consumidor e só consome quem tem renda, quem tem salário. então, há uma contradição fatal, há algo assim não inteligível. Só esse povo miliciano, né, paranoico, perdido, que consegue justificar esse tipo de atitude, aonde você destrói as relações de trabalho, você acaba com um amigo pequeno e pequeno empresa, e aí quem é que vai comprar? Aí você dá um refio, você dá isenções para os mega empresários, e esses mega empresários, esses ricaços do mundo, vão vender para quem? Sabe, é uma coisa muito curiosa, e a Grace tem, né, aliás, ela sempre desempenhou o papel dela com muita maestria, segurança e clareza, e eu espero que, inclusive, esse resíduo de pessoas desinformadas e fanáticas, né, que ainda não caiu a ficha, que, pelo amor de Deus, tomem um gole de água de manhã e chamem pelo bom senso. Eu até muitas vezes costumo dizer que inteligência, a gente não pode cobrar de todo mundo, né, mas bom senso, sim, como é que alguém vai apoiar um governo que implode o país? Porque quanto menos consumidor você tiver, menos você vai poder crescer, menos você vai poder produzir, menos você vai gerar impostos, menos emprego você vai ter, menos riqueza você vai distribuir. e eles fazem isso numa lógica maluca. Esses dias eu lia um artigo, eu acho que era do Sader, que dizia o seguinte, se um macaco, né, recolhesse dez cachos de banana por dia, comesse vinte bananas e guardasse o resto até apodrecer, ele seria estudado como um fenômeno por todos os cientistas do mundo. Agora, um ser humano que concentra renda que ele não gastaria em vinte vidas, em cinquenta vidas, ele é aplaudido e vai para a revista Forbes. Você cria um concurso no Brasil para disputar quem é que entrou na revista Forbes. Existe coisa mais maluca do que isso, Gilberto? Impressionante. Os companheiros estão nos acompanhando? Existe coisa com mais falta de bom senso? A gente fica aplaudindo quem são esses caras da revista Forbes. Na grande maioria, primeiro, são toda gente que tem acumulado tanto dinheiro que nunca vão gastar nem em dez, vinte, trinta vidas. Segundo, para eles acumularem essa riqueza, alguém está passando fome, alguém está passando necessidade e está se destruindo os que gerariam harmonia, porque aí você teria muito mais equilíbrio. como é que essas pessoas podem estar felizes vendo milhares de irmãos morando nas ruas, atirados, pedindo socorro ao padre Júlio Ancelotti, assim por diante, e eles se esnobando, dizendo, não, eu tenho dinheiro para viver vinte vidas, mas tu vai viver, nego velho? O que tu vai viver? Tu vai levar para onde isso? É algo que deve ser estudado, isso são mentes doentes, que vão contra o sistema, porque se distribuísse, eu não estou dizendo isso aí, dando esmolinha, não, mas se eles fossem menos gananciosos, menos avarentos, e se o governo tivesse uma política de distribuição de renda, não de concentração, com mais salários, com mais benefícios sociais, esses ricas iam vender mais, iam produzir mais, o governo ia ter mais impostos, as aposentadorias iam ser melhor, é uma coisa assim que parece que está... Quer dizer, são autofágicos, eles estão se engolindo, é um sistema realmente que é difícil a gente entender a lógica, a não ser que eles queiram criar um país para 30% da população, né? Mas aí quem é que vai limpar as latrinas dele? Exatamente, as pessoas vão morrer como estão morrendo, muito bem colocado. Olha, Gilberto, eu não discordo em nada, grande amigo e companheiro Eugênio Aragão, até pela amizade que tenho por ele e que acredito seja recíproca e acrescentaria que tem mais, né? Além de tudo, o Moro é um antipatriota, é um péssimo profissional a ponto que o STF eu considero imparcial e no meu entender não é justificável que essa pessoa ainda esteja por aí falando e querendo se colocar como candidato. O espaço para esse cidadão que era tão severo com os partidos de esquerda principalmente com o PT e que assumiu isso publicamente esse cidadão deveria estar preso. Ele sim merece estar na cadeia porque tudo que ele fez para destruir o país os milhares de empregos que ele destruiu as empresas que ele quebrou a irresponsabilidade dele no exercício da profissão a falta de cumprimento dos códigos porque ele rompeu todos os códigos do princípio judicial. Esse cidadão não pode estar andando por aí recebendo aplausos de alguns poucos e vaias como ele recebeu agora na Paraíba mas por favor um mínimo de coerência ele que adorava prender todo mundo e fazer condição coercitiva cadê as instituições brasileiras? O que que está acontecendo? Estão amordaçadas? Cadê o Ministério Público? Que era tão eficiente? Vamos dar um basta com esse charlatão. esse cara não pode mais estar andando por aí não. Se existia prisão preventiva condução coercitiva para pessoas que não tinham feito nada e esse cara que comprovadamente é um entreguista um serviçal de outros países para destruir empresas empregos e ajudar e se não até ser um dos propulsores desse genocida no país esse cara andando aí como semi-herói ou um herói de pé de barro tem que dar um basta nesse cara as instituições tem que ter um pouco de coerência cadê o Ministério Público? Cadê o Judiciário? Cadê a imprensa entreguista? Vamos parar nós não somos trouxa não não fique zombando da nossa inteligência exatamente o cara não pode estar aí esse é um quinta coluna olha é óbvio que São Paulo merece acabar com esse Tucanistão até porque a gente tem que ser coerente com a história né o Tucanato em São Paulo que começou com Mário Cova veio num processo de degeneração que hoje o o essa figura né não tem mais nada da origem do dos Tucanos nem mais não não sobrou mais nenhum resquício do que foi o Mário Covas que era né embora não fosse um petício mas era uma pessoa coerente com princípios democráticos com uma visão social democrata eu acho que São Paulo hoje mais do que necessidade merece ter um um governo que resgate a vocação de São Paulo e ninguém melhor do que o Haddad pra isso e é óbvio que com o Lula na presidente da república eu não tenho mais dúvida sobre a eleição do Lula isso será de grande valia um grande avanço pra São Paulo e aí Gilberto eu acho que a gente muitas vezes o pessoal quer discutir coisas pequenas eu te confesso que eu não estou preocupado com a questão do RIS é óbvio que eu não gostei pessoalmente não simpatizo por chuchu até já comi alguns suflês assim meio mas pra mim essa não é a preocupação essa não é a preocupação básica pra mim a questão básica é isso que o Lula falou na semana que passou é reforma trabalhista fim da lei do teto fortalecimento do SUS qual é o nosso projeto de desenvolvimento como é que nós vamos atuar nessa geopolítica já que a Europa deu um sinal quando o Lula foi pra lá de que o Brasil e principalmente o Lula seria uma peça importantíssima pra compor um terceiro grande bloco mundial pra poder negociar e se contrapor ao bloco China Rússia e Ásia e o bloco da OTAN né Estados Unidos Canadá quer dizer a Europa tá pedindo isso e aí assim esses gestos diretos gestos claros que o Lula falou sobre a questão da reforma trabalhista o que a Gleice tá dizendo isso é fundamental porque a desreforma trabalhista que foi feita ela não é só a desregulamentação do mercado de trabalho a criação do mercado informal que gera uma semiescravidão do trabalhador ela destrói todo uma organização do Estado porque você impacta a Previdência e aí quando você impacta a Previdência porque você não tem mais o contrato formal de trabalho você tem que reduzir aposentadorias e as pessoas sem aposentadorias ficam desprotegidos na velhice e se as pessoas não tem bom salário não tem boas aposentadorias elas compram menos e aí você destrói a economia e se você não tem fundo de garantia que isso se dá só no mercado formal de trabalho você não tem recursos para financiar os projetos habitacionais você não tem recursos para os grandes projetos urbanos e se você não tem o contrato formal de trabalho você não tem o FAT o Fundo de Amparo Trabalhador que é o grande gerador de recursos de médio e longo prazo para o BNDES financiar os grandes projetos nacionais de indústria você não tem um salário de desemprego isso não é uma coisa pequena isso é um jogo de dominó que só os desinformados mal intencionados como o manequim de funerária lá do Temer e agora esse mente de carto fazem essas coisas porque na verdade você vai tirando peças e você produz uma avalanche você leva uma sociedade ao colapso então hoje o que me preocupa é isso é a retomada do poder aquisitivo do povo e para isso a gente tem que falar sobre a desreforma trabalhista a questão da produção de alimentos a gente tem que falar sobre a reforma agrária a questão da pesquisa e da educação do papel das universidades a questão da urbanização a gente não pode mais continuar favelizando o país nós já temos hoje mais da metade da população do Brasil vivendo em favelas em condições subdignas e aí vem a Globo Lixo e em vez de dizer favela diz comunidade e acho que resolveu o problema o problema não é semântico gente é um problema de miserabilidade toda a questão de segurança a segurança alimentar nós temos milhares de pessoas passando fome então essas são as questões que hoje me prendem a atenção e pra mim se for com chuchu se for Lula com chuchu Lula com camarão ou sei lá o que passa a ser secundário né é claro que o meu paladar tá viciado né e tem um pouco não tem um bom gosto mas tem um pouco de sensibilidade mas se tiver que ser venha com chuchu desde que venha com essa pauta e com esse compromisso e a gente vai ter que tá nessa campanha organizado não só pra ganhar a eleição que eu acho que esse não vai ser o maior desafio é pra dar posse e depois tá junto com o Lula pra que essas coisas sejam feitas a gente não pode continuar com o exército fazendo essas gravatas a gente não pode continuar com o judiciário que se acha acima do bem e do mal que interfira em tudo até em receita de bolo juiz né tem que ser um equilíbrio entre o forte e o fraco e não um esmagador do fraco o que nós temos nós temos tido o que um judiciário a favor da injustiça esse judiciário tem que ir pro banco dos réus e isso precisa ser feito bem colocado nós não podemos ter um congresso que se transforme no mercado persa e que fique achacando o governo essas pra mim esses são os temas básicos e esse que nós temos que enfrentar e pra isso o povo tem que estar presente o povo tem que se sentir parte desse governo tem que dar poder ao povo e aí sim vai valer a pena nós eleger o Lula com chuchu sem chuchu e nós vamos começar a reconstruir esse país muito bom eu acredito nisso e vamos estar nessa né dia e noite 24 horas inclusive sábado e domingo muito olha Gilberto e os amigos da comunidade da irresistência contemporânea Théo deixa eu só deixa eu só te interromper desculpa me responder pro Théo aqui que ele pagou o superchat pra fazer uma pergunta bom dia Gilberto como fazer contato com Henrique Pisolato manda pra nós um e-mail eu vou digitar o e-mail aqui tá aí a gente vê direitinho e conversa com o Pisolato pra ver se a gente pode mandar tá legal vou escrever agora o e-mail do canal viu Théo Théo Barbosa me manda manda pra nós o e-mail isolato desculpa pode falar sem dúvida aí depois você pode passar meu contato o whatsapp meio o que você quiser aí a gente tá sempre disponível eu tava te dizendo Gilberto pra todas as amigas e amigos aqui da comunidade da resistência contemporânea eu sempre me pergunto o que é esse tal de mercado o que é que se esconde por trás dessa palavrinha é meia dúzia de tubarão que pagam alguns jornalistas que se prestam a isso a pena de aluguel né mas são quem pessoas que não gostam de pagar salário que gostam de sonegar impostos que toda hora ficam pedindo refil pro governo que infelizmente tem origens com grilagem de terra alguns alguns até tem famílias né da época da escravidão comerciadores escravos contrabandistas e assim por diante é óbvio que esses caras né o que eles querem é lucro ninguém desses caras tá preocupado em gerar emprego em gerar renda eles dizem não a gente vai uma empresa né criamos uma empresa pra criar emprego mentira eles tudo que eles fazem é pra ter lucro pra ganhar dinheiro então o que o Mantega diz o que o Lula diz o que a Gleice diz é o óbvio esses caras eles não estão preocupados com o país e com o povo estão preocupados com o bolso deles quando ganham bastante inclusive eles vão morar lá fora ou levam o dinheiro lá pra fora como a gente viu aí no Paranapê pro Guedes toda essa catrefa toda é fundamental no momento de destruição como esse maluco menticato intoxicado de camarão aí tá levando o país que o Estado entre pra investir significa o que? você precisa do Estado como esse simulador e isso não é nenhuma invenção a humanidade tem exemplos mil o que que aconteceu pós segunda guerra mundial o que que aconteceu nos Estados Unidos depois de 2008 da crise o que que aconteceu em todas as grandes crises nos momentos difíceis quem investe quem recupera um país o que o Getúlio Vargas fez no Brasil é o Estado que entra puxando por quê? porque esses empresários né esse tal tal de mercado ele só quer ir pro lucro ele só quer especular e aí quando as empresas dão bem dão lucro aí eles querem privatizar ele não quer privatizar pra melhorar o serviço pro povo eles querem pra comprar barato porque se ele tivesse que fazer usinas hidrelétricas empresas de telefonias rodovias empresas de transporte todas essas empresas eles gastariam muito mais então eles já querem pegar a coisa com o caça-níquel o cara já quer pegar a estrada pronta pra sair cobrando pedágio e comprar essa estrada entraram ou um aeroporto o que quer que seja por 10% do que ele gastaria e por isso eles colocam lá os cupinchas deles no governo pra vender pra eles um pedaço da Petrobras né ou a BR distribuidora ou um banco como fizeram com todos os bancos de sataico então vamos vamos terminar com essa fábula mercado o que que é é um monte de ganancioso e oportunista que que é comprar barato o que foi feito com o dinheiro do povo pra ganhar lucro muito grande e depois e gastar lá fora ou levar o dinheiro lá pra fora e ninguém desses tá preocupado com qualidade de serviço com geração de emprego com melhoria do país quem tá preocupado com isso é quem tem vínculo com o povo então o Mantega tem toda razão e eu tenho certeza que o Lula vai fazer isso nós vamos ter que estatizar um monte dessas empresas aí desde Petrobras né empresas de energia que deixaram faltar a luz lá no Amapá que não estão preocupados com o povo um monte de rodovia ferrovias portos e bancos principalmente a área de educação temos que entrar em outras áreas talvez de residência também o exemplo tá agora da Alemanha porque existe muita especulação e as pessoas têm direito a comer a ter saúde e a ter local de moradia isso são questões básicas garantidas pela Constituição saúde educação moradia e alimento são questões básicas que até os animais né a gente não deixa nenhum se tiver um cachorro abandonado você já viu algum cachorro abandonado na rua você já viu algum cabrito abandonado na rua você já viu algum porquinho abandonado na rua um bezerrinho abandonado na rua agora sai por aí nas ruas e vê quanto ser humano tem abandonado o que que é isso gente então o Estado existe pra proteger os mais fracos os ricaços tubarão ele já tem dinheiro ele já tem os juízes ele já tem os políticos e o Lula eu não tenho dúvida vai mais uma vez retomar agora com muito mais eficiência o governo o Estado em favor dos mais fracos desprotegidos e é pra isso que a gente luta pra isso que a gente vai eleger o Lula e é a partir daí que o Brasil vai começar a retomar a sua dignidade e o povo vai levantar a cabeça então estão certíssimos deixem esses empresários aí ficar raivosinhos isso aquilo mas eles estão doidinhos pra que o Lula volta porque na época do Lula eles encheram o bolso de dinheiro e agora com esse maluco muito mais segurança tinha um ambiente um cenário nacional internacional mil 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 um bilhão de vezes melhor esse filhote deles aí eles não sabem mais como se livrar né então eles ficam dando uma no cravo e outra na ferradura porque não querem assumir e fazer autocrítica é limpem o currículo deles é e vamos e vamos acabar com essa raivinha isso aqui vamos assumir cara o povo brasileiro não merecia isso tiveram aí muita gente não é vergonha dizer que errou é é burrice insistir no erro exatamente ninguém não precisa vir a público e dizer olha eu fiz uma minhaca uma uma burrada ou uma coisa dessas que o Bolsonaro faz duas três vezes por dia muitas vezes tem que ir pro hospital até pra fazer quando apertei lá naquele no 17 não vou mais apertar nunca mais aprendi aprendi pra vida vamos retomar não precisa colocar um cartaz eu fiz um uma burrada apertar o 17 mas nesse ano já que você invocou desejou boa sorte pra todo mundo deu 12 pulinho comeu 12 uva e então agora aperta certo meu amigo aperta o botão certo muito bom não seja trouxa mais uma vez porque a conta tá tá pesada aí você vai sair da fila do osso aí você vai sair da fila do osso vai poder de vez em quando fazer um churrasquinho né a luz não tem que desligar o ar-condicionado né colocar todo mundo no quarto pra tentar poder pagar a luz o gás não tem que fazer fogo a lenha né é isso a gente não vai vai fazer de conta que não viu mas a gente aceita pule que o muro é baixinho pule pro nosso lado que o muro é baixinho ane ane at que o muro é vai ou vão